Olá, boa tarde. Boa tarde para você, meu amigo. Muito boa tarde para você, minha amiga. Hoje é quinta-feira, mais um dia com você, graças ao nosso bom Deus. Uma ótima tarde para você que está em casa, no seu trabalho. A partir de agora, ao vivo, pela TV Ops Quinal 10 e também através das nossas redes sociais. Você que está em casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, vem comigo porque a partir de agora é informação, prestação de serviço, no ar. Os principais destaques de Arapiraque região, você fica sabendo a partir de agora. Confira os principais destaques de hoje. Você vai saber, homem é preso dentro de faculdade por roubo de computadores. E mais, idosas sofrem golpe e tem R$ 8 mil roubados dentro de casa. Você vai saber também, prefeitura inicia ano letivo do CAS na próxima segunda-feira. Ops inaugura loja na cidade de Itacoarana. Feirantes mantém preços de produtos para a Semana Santa. Homem é assassinado a tiros em Palmeira dos Índios. IPVA para veículos com placas 5 e 6 devem ser pagos até o dia 30 de abril. Presidiária entra em universidade, mas é proibida de frequentar aulas. Estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora, no nosso Cidade em Foco. Muito bem, mais uma vez, boa tarde pra você, meu amigo. Muito boa tarde pra você, minha amiga. Estamos ao vivo a partir de agora. Pra você que nos acompanha, agora são 12 horas e 36 minutos na cidade de Arapiraca. Alô, Arapiraca! E hoje tá quente pra Dedéu. É isso mesmo. Muito quente aqui na região do Agreste, na nossa capital do Agreste, Arapiraca. E olha, você que está em casa pode participar conosco enviando a sua mensagem. Ou um vídeo, alguma denúncia que você gostaria de fazer. Então, envia para o nosso WhatsApp. Aqui na tela, José, 9912-0024-9912-0024. Participa conosco. Alguma sugestão? Alguma denúncia? Você quer que a nossa equipe vá até a sua comunidade? O seu bairro? Enfim, na zona rural aqui de Arapiraca. Estamos aguardando a sua participação. E é claro, hoje é o seu aniversário. Então, manda pra gente aí uma foto do aniversariante do dia pra gente cantar os parabéns ao vivo. E falar em ao vivo amanhã nós teremos uma programação especial no dia das telecomunicações. Amanhã nós iremos apresentar os programas Cidade em Foco e Ops Notícias lá na Praça Luiz Pereira Lima. Então, aqui, amanhã, no dia 5 de abril, dia das telecomunicações, nós estaremos ao vivo lá na Praça Luiz Pereira Lima, onde nós iremos apresentar o Cidade em Foco e, na sequência, o Ops Notícias. Então, eu já faço um convite a você, telespectador, você que, enfim, está nos acompanhando a partir de agora, faço convite para se fazer presente amanhã, no mesmo horário, no programa, às 12h30. Então, perdão, nós estaremos lá ao vivo com a nossa programação. Vai ser muito bacana, uma programação muito especial no dia das telecomunicações na Praça Luiz Pereira Lima. Ali na Praça da Prefeitura vai ter forró também, rapaz. A Frisa Cassi estará lá, enfim, além de outras atividades culturais. Então, o convite está feito amanhã, beleza? Combinado? Vamos trazer as primeiras informações de hoje. Um homem, preste bem atenção nessa informação, foi preso na manhã de hoje ao sair de uma faculdade no bairro Ouro Preto. E, com ele, a polícia encontrou um computador, né, que teria sido tomado em assalto minutos antes da prisão. O acusado, identificado como Josivaldo Gomes de Oliveira, de 42 anos, segundo os militares, ainda se encontrava dentro da faculdade com o computador em mãos. Olha, esse cidadão aqui, esse cidadão que disse que tinha algumas passagens pela polícia, tinha seis. Só que, segundo informações, quando realmente foi puxar a ficha desse cara, quase 20 registros em sua ficha criminal. O cara é ninja. O menino gosta de realmente passar a mão naquilo que não é dele, na coisa alheia. E a gente vai trazer agora essa reportagem com o Walter Gomes. Daqui a pouquinho, né, José? Daqui a pouquinho, então, a gente vai trazer, tá? Daqui a pouquinho. Só foi a expectativa, né? Só uma expectativa. Então, já, já... Aqui, José. Já, já, nós iremos, portanto, trazer essa matéria deste rapaz, deste homem de 42 anos, que foi pego com a mão na botija. Com a mão na botija. Mas a polícia foi lá, interceptou e conseguiu. Aristarão, tinha algumas passagens aí pela polícia. Quando, de repente, quando chegou na central de polícia, foi verificar realmente a ficha dele. Tinha uma, duas, cinco, dez, quinze, vinte passagens pela polícia. Pelo menos vinte, segundo informações. E nós iremos confirmar isso daqui a pouquinho. Se realmente a ficha criminal dele é desta forma. É considerável. E a gente vai trazer já, já, pra você. Mas antes, olha, atenção. Atenção, muita atenção, principalmente, algumas idosas aqui na cidade de Arapiraca. Duas idosas de 84 anos foram vítimas de um golpe na tarde de ontem. E tiveram aproximadamente oito mil reais. Oito mil reais roubados dentro da própria residência. O caso aconteceu na rua 7 de setembro, no bairro São Cristóvão, lá na cidade de Palmeira dos Índios. Informações policiais, segundo informações da polícia, as idosas disseram que uma mulher pediu pra entrar na residência delas, alegando que ia fazer uma oração. E pediu que as vítimas passassem, ou melhor, pegassem todo o dinheiro que tivesse em casa, pra ser abençoada. Nesse momento, uma das idosas pegou a quantia em espécie. Ele entregou. Entregou pra essa mulher que queria, estava dizendo que iria abençoar aquele dinheiro. Quando a suspeita fugiu com o dinheiro em mãos. A polícia efetuou rondas pela região, mas até o momento não localizou a mulher. O caso será investigado pela polícia civil. É lamentável, né? Ingenuidade, portanto, das idosas, né? Acreditando que realmente aquela mulher iria abençoar aquele dinheiro, abençoar a sua casa. Mas, na verdade, esta safada, uma mulher safada, uma mulher dessa tem que estar presa, passar muito tempo na cadeia. Por quê? Uma mulher que tem capacidade de fazer um negócio desse, entrar na residência e ludibriar essas senhoras, que achando que ela iria realmente abençoar o que foi que ela fez, ah, senhora, eu vou abençoar o dinheiro das senhoras, né? Pro dinheiro render, agradecer a Deus, enfim. Só que o objetivo principal não era esse. O objetivo principal não era esse. O objetivo era realmente de passar a mão no dinheiro. Independente da fé, independente da religiosidade, eu vejo da seguinte forma. Todo dinheiro já abençoado a partir do momento que você conquistou com esforço, com trabalho, com determinação, com suor. Ninguém vai abençoar dinheiro de ninguém, né? Porque quando você conquista aquele dinheiro com muito esforço, com muito trabalho e, acima de tudo, honestidade, aquele dinheiro já é abençoado, minha senhora. Pois é. Então, não entre. Não entre nessa história, não, porque está assim de gente querendo realmente passar a mão, enganar as pessoas. Falsários que, infelizmente, tentam ludibriar, principalmente algumas pessoas ingênuas, que acreditam, enfim. Eles têm um poder grande de persuasão, né? E foi o que aconteceu lá em Palmeira dos Indos. Agora sim, vamos trazer a matéria falando sobre essa reportagem, sobre este homem que foi preso. Ele estava, tinha acabado de sair, né? Na verdade, ele estava ainda na faculdade, aqui em Anapiraca, estava em uma ação criminosa. A polícia pegou o cara no flagra. É, com a mão na botija. 42 anos. Me parece que o cara já era profissional nisso. Ele já tinha mais de quase 20 passagens pela polícia, então o cara já era profissional. O cara realmente já tinha todo o mapa, né? Todo o conhecimento da vida do crime. Só que, desta vez, meu amigo, ele se deu mal mais uma vez. Acompanhe. Um flagrante de furto foi registrado na manhã desta quinta-feira aqui na cidade de Anapiraca. O sol mau tinha nascido, quando viaturas da Rádio Patrulha receberam a informação via Coponde que o indivíduo estaria em atitude suspeita em uma faculdade no bairro Ouro Preto. Ao se dirigir para o local, se depararam com o sujeito já dentro do prédio da referida instituição. Com um computador, é isso mesmo? Com teclado, enfim, com um monitor, tudo que tinha direito. Ao ser interrogado pelos militares, ele admitiu que já tinha roubado um outro computador e teria vendido por 50 reais. Pasmem os senhores. Por 50 reais em uma rua nas proximidades do local. Ele pegou o mototáxi, voltou para a faculdade e já estava de posse do outro computador, como se fosse o dono. Você observa aí nas imagens, né? Que é um computador novo, que não é barato, mas ele vendeu por 50 conto. Enfim, sabe para quê? Para o uso de drogas. Ele disse que é usuário de crack, mas o resultado é que, como você percebe nas imagens, ele sendo colocado na mala da viatura e aí foi conduzido aqui para a central de polícia, onde foi autuado em flagrante delito. O nome do cidadão, eu vou contar para vocês, é Josivaldo Gomes de Oliveira, 42 anos de idade. Então, não tem mais essa não, viu? Está preso e agora a conversa vai ser com a justiça. É com informações aqui da central de polícia, imagens de José da Silva, Walter Gomes. Volto aos estúdios. Ok, então, cidadão aí foi preso, já tem várias passagens pela polícia e olha, o cara realmente é um ninja porque acredito que esta faculdade deve ter todo o sistema de segurança, sistema eletrônico, monitoramento, sensores, enfim. Mas tem gente que consegue realmente ludibriar até enganar o próprio sistema eletrônico. E até porque existe um tempo de reação até que, por exemplo, o cara vai lá, invade uma residência, invade um estabelecimento, ele tem alguns segundos para realmente passar a mão até que um patrulheiro, até que a polícia seja acionada. Esse aí é profissional. e, infelizmente, eu tenho certeza absoluta que ele não vai passar mais que um mês na cadeia, não. Você acha, José, que ele vai passar mais de um mês? Você acha? Mesmo com a ficha criminal extensa, com várias passagens pela polícia pelo mesmo crime? Não? Amanhã ou depois, daqui a uma semana, o pessoal esquece, ele já volta para as ruas e pronto. Porque também já tem gente lá preparada para tirar esse pessoal da cadeia. Né? Pois é. Então, é uma vítima da sociedade. Uma vítima da sociedade que, infelizmente, quando um cara desse invade uma residência, ele vai de forma truculenta. Imagina só você estar na sua residência com sua esposa, com seu filho, você achando que está seguro dentro da sua residência. de repente, um safado desse invade a sua casa. Tocando terror, o seu filho fica com um trauma, a sua esposa com muito medo, você também com medo, até porque a integridade física da sua família que está em jogo, de repente, o cara é preso e, em poucos dias, volta para as ruas praticando os mesmos crimes. Vamos a um breve intervalo comercial. Já já a gente volta com outras informações, com a sua participação também. Então, em vez de para, José, vamos lá, Facebook, o pessoal participando conosco aqui, José. Vamos lá, Zezinho, vamos lá. Um abraço para o Ademir Laurindo. Boa tarde, TV Ups. Boa tarde, Ademir. A Itamara está de cabelos pretos, Zé. Eu lembro dela de cabelos loiros. Muito bem. Mais ou menos, né? Está bonitona, Itamara. Muito bem, parabéns. O Tiago, Luana, Nicky, estou de idade nova hoje. Eita, nós. Parabéns, então. A gente vai cantar os parabéns daqui a pouquinho. Já tem a musiquinha aí, José? Tem uma musiquinha aí, enquanto eu estou enrolando aqui. Procura já uma musiquinha para os aniversariantes. Eu também vou já já mandar um abraço especial para uma grande amiga lá de Craibas, que é uma figuraça, que é a Lúcia Vieira. Mas antes, um abraço e parabéns para o Tiago, Luana, que ele possa realmente, que ele tenha muitos anos de vida, que Deus possa conceder as melhores coisas para ele. Muita saúde, muita paz, dedicação, perseverança e que você seja justo com as pessoas. Eu sempre, todos os dias, quando eu saio de casa, eu peço a Deus. Meu Deus, eu peço a Senhor que eu seja justo com as pessoas, porque a partir do momento que eu for justo com alguém, eu estou sendo comigo mesmo também, né? Muito bem. Então, um abraço aí para o Tiago, de Idade Nova, o Pedro Queiroz também participando, a Ivani Soares. Oi, Niki, boa tarde. Manda um alô para o meu esposo, eu e o meu esposo Donizete. Estamos em Limeira, São Paulo. Alô, Juanma assistindo diretamente de Noronha. Olha, está em Noronha. É, ela está em Noronha, o tio Noronha, um sítiozinho que tem aqui, né? Lá na comunidade, lá em São Sebastião. Muito bem. Então, um abraço para todos aí, na Chácara do Noronha, em São Sebastião. O Bill José Lee, o Edson Gomes, a Rose. Boa tarde, Maroni, aqui a Rose de Giraldo Pociano. Oi, Rose, um beijo para você, minha querida. Um grande abraço. A Joselene, o Edson Gomes também, boa tarde. Boa tarde, manda um abraço. Todos os dias, a Luciene Santos participa, acompanha o Cidade em Foco, direto de Hanover, lá na Alemanha. É, um abraço para todo mundo aí na Alemanha. Acompanhando, hein, José? A Poliana Santana, o Júnior Braz, o Gil Romero, Silvânio Santos, Everton Larissa, Joyce Kelly. Quem mais aqui? O Júnior Braz. A Iris Moura, também assistindo diretamente do Rio de Janeiro. Ontem não foi muito boa não para o Flamengo, né? Deixa para lá essa conversa, né, José? O Júnior Braz está em Palmeiras dos Inhos. Muito bem. Vamos ao intervalo? A gente volta daqui a pouquinho com outras informações dentro do nosso Cidade em Foco. Não sai daí. E aí A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeio Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeio Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220 próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129,00. Com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324. E 999-448-863. E assim o melhor em internet e TV. Seja HD. Seja Mega. Seja Ops Telecom. A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com uma internet Wi-Fi que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade. Facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço. Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra óptica que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família. Com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. Só a Ops Telecom. Proporciona isso para você. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco. Agora já são 13 horas em ponto na cidade de Arapiraca. Estamos de volta com o nosso programa de hoje. Quinta-feira estamos já nos aproximando de mais um fim de semana. O primeiro fim de semana. Não, o primeiro... Não, né? É o primeiro fim de semana de abril. É o primeiro fim de semana. Neste mês nós teremos a Semana Santa. Teremos a Páscoa. Enfim, né? Muito bem. Olha, em dia, em comemoração ao Dia das Telecomunicações, nesta sexta-feira, o programa Cidade em Foco e o Ops Notícias serão transmitidos ao vivo, direto da Praça Luiz Pereira Lima, no centro de Arapiraca, Praça da Prefeitura. Então, venha participar conosco, né? Haverá, portanto, atrações culturais com o Projeto Cultura na Praça, com a Friso Acácio, aferição de pressão com o Ceproal e degustação de comidas típicas da terra com a Popular Alimentos. Portanto, promete ser um dia muito especial amanhã, no Dia das Telecomunicações, lá na Praça Luiz Pereira Lima, na Praça da Prefeitura, ao vivo. Cidade em Foco, Ops Notícias, ao vivo, direto lá da praça. Nós iremos montar toda a estrutura e você é o convidado, você que já acompanha pelas redes sociais, dá uma passadinha, né? Se você tem alguma coisa pra fazer hoje no centro, deixa pra fazer amanhã. Aí você faz e aproveita e já acompanha o nosso programa no mesmo horário, às 12h30. Beleza? Combinado? Gente, na próxima segunda-feira, a Prefeitura de Arapiraca dará início ao ano letivo do Centro de Atendimento às Pessoas com Surdez, o CAS. As atividades acontecerão no Ginásio Municipal João Paulo II em dois períodos. O primeiro, no noturno, matutino, das 7h às 11h30 e o segundo, no vespertino, das 13h às 17h. De acordo com o diretor do CAS, Célio Roberto, a instituição oferta oficinas de português e matemática libras para os alunos com deficiência auditiva e surdos da rede municipal de ensino. Então, muito bacana, próxima segunda-feira. Beleza? E atenção você que mora na cidade de Itacoarana. Tem um recado muito bacana pra você. Olha, ontem foi inaugurado, aliás, mais um escritório da Ops Telecom na cidade agora de Itacoarana. O último escritório, a última cidade que foi contemplada foi Giraldo Ponciano. Desta vez, os moradores agora de Itacoarana terão mais esse contato com o escritório. Enfim, então, justamente para aproximar a Ops Telecom de seus clientes. Então, vamos acompanhar agora, né? Onde nossa equipe esteve presente nessa festa de abertura e traz agora mais detalhes pra você direto de Itacoarana. Na tela. Olá, você que reside aqui na cidade de Itacoarana, em toda a região. A Ops Telecom agora está com nova localização. Aqui na Praça, Manoel Rodrigues, muito bonita, inaugurando hoje e traz novidades pra você que já é cliente da Ops Telecom. Porque a partir de agora tem fibra ótica aqui na sua região e a TV a cabo está chegando. É, a marca da Ops Telecom com TV. São 74 canais, dos quais 47 são em HD. E você agora vai poder assistir tudo o que acontece na capital aqui em qualidade de alta definição. E o povo aqui, logicamente, está comemorando. Muito bom. Eu sou cliente há muito tempo aqui da Ops. Já desfruto do serviço. Serviço de qualidade. E numa época onde a gente, onde todo mundo quer estar conectado, a gente mora na cidade do interior. E nem por isso a gente quer perder os serviços, o contato com o mundo lá fora e com os acontecimentos do nosso estado e de outras localidades. Então, a Ops vem inovando e trazendo uma oportunidade maior pra quem gosta da internet, pra quem gosta de se comunicar, pra quem gosta de interagir com outras pessoas. Então, a TV a cabo veio pra trazer essa oportunidade pra gente. E a melhoria na qualidade do sinal da internet. Enfim, a gente só tem a aproveitar e convido vocês também a contratar o serviço. Facilitou bastante. A localização ficou uma maravilha. E pra gente que precisa do serviço da Telecom, ficou uma maravilha. É uma situação que a gente necessita de dar as utilidades todos os horários, de manhã, à tarde, à noite. Em qualquer momento, a gente tem a disponibilidade da Ops Telecom. Agora, o escritório da Ops Telecom. Qualquer serviço, qualquer informação, você pode buscar agora no escritório na cidade de Taquarana. E olha, vamos trazer agora informações. Daqui a pouquinho nós iremos conversar com o doutor Daniel Werneck, que é advogado e membro da Comissão de Direito, da Previdenciário, que fala sobre a reforma da Previdência. Mas antes, nós recebemos agora informações, José, que aconteceu um acidente no Bosque das Arapiracas. Então, tela cheia, José. Então, envolvendo uma SW4 e uma moto. Quem estaria conduzindo essa motocicleta era uma jovem de apenas 23 anos, onde, segundo informações, a SW4 estaria conduzindo o veículo na contramão e se chocou com esta motocicleta. A jovem, ela teve luxação, pelo menos nos primeiros atendimentos, e foi socorrida, luxação no ombro, e foi socorrida para o Hospital de Emergência do Agreste. Nós não sabemos ainda, né, se houve algo de mais grave com esta jovem. Então, de 23 anos, onde agora há pouco recebemos essa informação que esta SW4 estaria, segundo testemunhas, trafegando no Bosque das Arapiracas na contramão. Ou, enfim, ela deve ter entrado na contramão, feito a conversão, mas nós não sabemos ainda. Agora, a SMT já está no local, justamente para realmente apurar tudo aquilo que aconteceu e também as testemunhas, né? Muito bem. Como é que é, José? As imagens de Júnior Silva. Agradecer o grande Júnior Silva. Então, vamos conversar agora com o advogado Daniel Werneck para falar sobre direito previdenciário e, é claro, sobre a reforma da Previdência. Esse tema que realmente mexe muito com os brasileiros e é algo que vai mudar, mudar a vida de muita gente, principalmente para nós, trabalhadores. Muito boa tarde, doutor Daniel, seja bem-vindo. E a reforma está aí. Uma luta danada do governo para que esta reforma seja aprovada. Boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer o convite que vocês estão facultando à Comissão de Direito Previdenciário do AB. E viemos aqui para convidar também a população para se fazer presente amanhã em Maceió, onde a gente está organizando na própria sede da OAB, no período de manhã e no período da tarde, uma discussão ampla com toda a sociedade, com sindicatos, com órgãos do governo, com categorias da indústria, do comércio, onde vão ser debatidos os pontos que a gente considera importantes ou até possivelmente duvidosos e que, dessa discussão, a gente encaminha um relatório para a OAB lá em Brasília, para que seja apresentado junto ao governo. Fala-se muito, e isso é discutido muito, principalmente, um dos motivos da reforma da Previdência, sobre esse déficit previdenciário. Realmente existe esse déficit previdenciário, na sua opinião, doutor? Olha, na minha opinião, eu entendo que precisa-se chegar primeiro a uma discussão equilibrada entre o que o governo alega e o que a sociedade alega. No que tange a quê? Quando a gente analisa a política que era feita há muitos anos atrás, a gente percebe que a população tinha o costume de ter 5, 6, 10, 12 filhos. E hoje a população teve um comportamento diferente no que tange a isso. E hoje as pessoas têm praticamente um ou dois filhos, principalmente na capital e cidades grandes. E fica difícil para aquelas pessoas que antigamente eram 10 numa casa, 8 numa casa, manter um aposentado no futuro. E hoje não. Hoje a população está envelhecendo. Somos praticamente mais de 210 milhões de habitantes. E, querendo ou não, a despesa que o governo vem tendo com isso é muito alta. Mas aí o nosso papel como AB, como comissão, é abrir essa discussão. para que tanto o comércio, como os serviços, os sindicatos, eles coloquem os seus pontos de vista, apresente as suas teses, para que a gente venha a criar esse relatório e a nível nacional em Brasília a gente possa fazer uma discussão mais ampla e até possível reformar alguns pontos que caso seja prejudicial aos trabalhadores e a toda a sociedade. Até porque essa é uma decisão que vai impactar para todos. Então, nós sabemos que os deputados que estão lá em Brasília, eles são representantes do povo. Mas é importante essa discussão. Ouvir todos os setores, o comércio, enfim. Enfim, todas as pessoas envolvidas, porque é algo que vai mudar completamente a vida do brasileiro. Esta reforma da Previdência. E alguns questionamentos também são a todo instante colocados e muitos que ainda não foram respondidos. nós sabemos que existem grandes empresas que infelizmente devem milhões. Inclusive, se somar a dívida dessas empresas com a Previdência, inclusive é bem maior do que o déficit que é apresentado. E além, é claro, de muitas aposentadorias, benefícios que são concedidos de forma irregular, doutor. É perfeita a sua colocação. Nós acreditamos que numa discussão democrática, cada categoria, cada ente, deve levar a sua proposta, a sua análise financeira, a sua análise econômica, para que seja discutido de forma ampla, junto com os economistas, junto com a sociedade, porque, às vezes, o governo não tem a visão que os trabalhadores têm. Às vezes, por questão de assessoria, de, enfim, outros argumentos, eles não têm a visão que o comércio tem, que a indústria tem. Infelizmente, um ponto que você levantou é fato. Existem muitas indústrias e muitos comércios que devem à previdência. Então, será que a gente vai discutir um ponto de que é necessário sacrificar os trabalhadores em prol da indústria do comércio ou é necessário dividir a despesa com todos? Enfim, então, toda essa discussão vai ser travada amanhã, no período da manhã e da tarde, justamente para isso. De que horas e aonde? De 8 às 12 horas da manhã e de 2 às 6 horas da noite na OAB, lá em Jacarecica. Então, todos podem participar, enfim, ou só será aberta para um público restrito? Não, não. Toda a sociedade está convidada, né? Nós enviamos convites específicos para algumas categorias porque elas têm interesse direto. Mas a discussão é para toda a sociedade. Todas as pessoas podem participar. Vai ter um momento em que as pessoas vão poder questionar, vão poder levantar seus pontos de vista, fazer perguntas. Vão ter técnicos do governo lá, pessoas ligadas ao governo do Estado, governo federal, que vão sanar as dúvidas e vão levantar também pontos importantes que merecem ser discutidos com toda a categoria, toda a sociedade em geral. Ok, doutor. Muito obrigado e parabenizar pelo trabalho e a iniciativa também, porque isso é importante. Um tema como esse não pode ser discutido apenas lá em Brasília. A população, os diversos setores devem também colocar seus pontos de vista justamente para que haja uma harmonia nessas reivindicações e para que realmente não seja injusto com algumas classes e algumas classes não sejam penalizadas. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a você. A gente quer agradecer até porque a audiência que vocês têm tanto no Agreste, no Sertão, no Estado e fora dele alcança as fronteiras e o veículo de comunicação que vocês têm usado faz com que a sociedade saiba também nessa reunião, nessa discussão e de forma democrática ela pode participar até enviando perguntas para você. e no que eu quero também aproveitar a ocasião lhe convidar também para, se possível, fazer presente amanhã conosco desse grande debate, dessa grande discussão que vai acontecer na UAB. Ok, um debate interessantíssimo e se eu pudesse eu estaria lá, né? Mas como eu tenho toda uma jornada de trabalho, mas pelo menos nós estamos aqui abrindo espaço, né? Eu que inclusive já falei eu tenho um programa de rádio, na semana passada nós dedicamos dois dias justamente para fazer esse debate. Nós temos um programa chamado Debate Popular onde a gente traz assuntos, temas como a Previdência, traz dois debatedores, um contra, outro a favor, enfim, e isso é interessante é informação também para a população. Muito obrigado, portanto, advogado e membro da Comissão Previdenciária da UAB e está fazendo esse convite para todos para que possam acompanhar esse momento de debate, né? Um momento que realmente a população deve participar. José, vamos fazer o seguinte, tem um recado muito bacana da Tigre Proteção Veicular especialmente para você que tem carro, moto, você tem seu veículo leve ou pesado para que você possa assegurar e ficar tranquilo. Roda! Faça parte da associação que mais cresça em Alagoas. Tigre Proteção Veicular. Proteção total para o seu veículo na linha leve, moto, carro e picape. na linha pesada, van, micro-ônibus e caminhão. Até a 600 quilômetros de guincho. Assistência e rastreamento 24 horas pelo aplicativo da Tigre que lhe proporciona muito mais segurança. Motorista seguro, veículo reserva, além de descontos especiais em mais de 60 estabelecimentos comerciais no Clube de Vantagens Tigre. Acesse o nosso site. Tigre Proteção Veicular. Seu veículo em boas mãos. Ok! Tigre Proteção Veicular. O seu veículo em boas mãos. Maiores informações, acesse agora. tigreproteçãoveicular.com.br Ó, quem está de idade nova hoje manda foto pra gente, tá? Manda sua foto, um vídeo. Enfim, vamos homenagear os aniversariantes de hoje. E a informação não para. Um homem, identificado como Fabiano Maurício, de 37 anos, foi assassinado com cerca de quatro tiros na noite de ontem. O homicídio ocorreu enquanto a vítima conduziu uma moto Honda Bros em um trecho da BR-316 no município de Palmeiras dos Índios, a Grécia de Alagoas. O crime ocorreu próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Quebrangulo e, segundo testemunhas, Fabiano trabalhava como mototaxista e estaria morando na cidade de Paulo Jacinto. Equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal foram acionadas e, quando chegaram ao local, o corpo da vítima estava sobre a moto ali, enfim, a motocicleta, inclusive com placa de arapiraca que estava às margens da rodovia. O serviço de atendimento móvel de urgência também foi acionado, mas, quando chegou ao local, o homem já estava em óbito. O motivo? Que os atores do crime estão sendo investigados pela polícia. E com a aproximação da Semana Santa, feirantes e consumidores já lotam o comércio de arapiraca em busca de preços baixos e produtos de qualidade. Nossa reportagem esteve na Feira do Bairro Brasília e traz mais informações para você. Acompanhe. Eita, minha gente! Feira da Rua Brasília no bairro Brasília aqui na cidade de Arapiraca e não é que mal terminou o carnaval. Já é sexta-feira da paixão, dia 19, semana que vem. É a hora de você começar a se preparar para comprar tudo o que é tradição nessa época. Bom, agora vamos chegar aqui nos peixes, porque na Semana Santa tem de tudo isso aqui, do coco ao camarão. Esse daqui é o... É a cavala. É a chamada cavala e o quilo está de quanto? 25. 25 quilos da cavala. A gente andando mais para frente, temos mais o que, Mauro? Aqui nós temos o dourado também de 25, temos a pescada de 15 reais, temos a curimã, um peixe muito delicioso que é a curimã, olha o tamanho dela. Ela está custando 25 reais também as postas. Temos o atum. Aqui tem praticamente quase tudo que se precisa para fazer um almoço para a família na Semana Santa. E aí você vai vendo que os preços continuam sendo praticados os mesmos das feiras anteriores. Agora a questão, meu amigo e minha amiga, é a partir de segunda-feira. Geralmente, os preços costumam ficar um pouco mais salgados. Não é com sal, não. É doendo no bolso mesmo. Então você já pode se antecipar, se prevenir e correr agora mesmo aqui na feirinha do bairro Brasília, que acontece durante todo o dia de hoje, mas também tem a opção do mercado público, de outras feiras, é como Feira da Fumageira nesse final de semana, Feira do Bairro Baixão, também lá na Rua São Paulo, no Alto do Cruzeiro e no Caetituz, enfim. E aproveitar, compra o seu peixe, coloca no congelador, porque de repente quando for lá para quarta ou quinta-feira, esses preços podem se elevarem um pouco. Muito bem. Então, é bacana. Eu gosto de ir à feira. Eu ia muito lá em Craíbas e comia um sarapatelzinho na banca da feira. Aquele sarapatelzinho, uma delícia. sensacional. Muito bem. Olha, a Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, Cefaz, dará início na terça-feira, a terceira etapa, aliás, do calendário do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA de 2019. Proprietários de veículos automotores e motociclistas com placas de finais 5 e 6 podem parcelar a pendência ou quitá-la até o dia 30 de abril. Para ter acesso ao boleto, basta visitar o site da Cefaz. Quem optar pela emissão presencial deve comparecer algumas das centrais já. José, José, deixa eu dizer uma coisa para tu. É central já, né? Mas é, você tira já, quando você vai lá o seu documento, já demora demais, rapaz. Tem que mudar esse nome de central já. É central daqui a pouco, né? Central quando Deus quiser. É, vamos mudar agora. Não vai ser mais central já. A partir de agora vai ser assim, central quando Deus quiser. Aí sim, aí sim, né? Mas Deus quer, Deus quer que seja na hora. Mas infelizmente, devido a demanda que é muito grande, poucos profissionais já deveria realmente ter implantado o sistema para você, de agendamento online. Porque isso iria facilitar e muito. As pessoas não precisavam mais chegar, por exemplo, 3, 4 horas da manhã para ser atendido, né? Esperar o shopping abrir ainda, né? Tem que esperar o shopping abrir para depois ir para a fila lá dentro e realizar aí a sua pendência lá. Mas enfim, então, inclusive já tem um pedido, tem pedido de parlamentares para que o agendamento online ele possa ser implantado o mais rápido possível. Porque é o seguinte, o interessante do agendamento online é como se, é como o agendamento da vistoria do seu carro. Você vai fazer a vistoria do seu veículo e a demanda é muito grande. É claro, você não vai conseguir fazer a vistoria para daqui a uma semana. mas daqui a dois meses, três meses. Ah, é longe? É, mas pelo menos você sabe que naquele dia você vai chegar lá e vai fazer a vistoria porque foi marcado a hora, o dia e a hora. Mesmo que você faça 30 ou 60 dias após, o agendamento online é interessante nisso. Agora você vai hoje, amanhã, depois, perdendo tempo. A gente tem que esquecer tudo que está, todo mundo lá fora para torcer para que seja atendido pelo menos no segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Então, lamentável, né? Então, é um atendimento que precisa ser melhorado e pensar principalmente no cidadão. Afinal de contas, nós pagamos impostos para quê? Para ser humilhado dessa forma? Então, não vai ser mais central já, vai ser central quando Deus quiser. Gente, aprovada para estudar biblioteconomia, olha que nome, na Universidade Federal da Bahia, a presidiária Priscila Regina da Costa da Silva, de 34 anos, que cumpre regime fechado na Penitenciária Feminina de Salvador, na Bahia, está presa desde 2016. A detenta encontrou nos livros a possibilidade de mudar o rumo de sua vida. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, casos de presidiários que são aprovados em universidades devem ser analisados um a um, como a Priscila, que está em sua terceira passagem pela cadeia, já tendo sido presa por tráfico e estelionato. Gente, a cadeia, o objetivo de, né, o sistema prisional, ao passo que uma pessoa comete o crime e é condenada e vai para o sistema prisional, o principal objetivo de você estar recluso é para que você possa se regenerar e você possa retornar ao convívio social como uma pessoa honesta, né, não possa realmente voltar a trabalhar, enfim, ou iniciar a sua vida no mercado de trabalho. Aí, a mulher vai lá, a jovem faz o vestibular, passa no vestibular, infelizmente, ela é impedida de cursar. Então, se não era para ela, se ela seria impedida de fazer, de cursar o vestibular, porque foi que deixou, né? Então, o objetivo do sistema prisional é justamente para tentar regenerar. A gente sabe que isso não regenera, porque os nossos presídios, eles não têm realmente competência para tal, porque o cara, quando entra na cadeia, sai pior do que estava. E olha, em comemoração ao dia das telecomunicações, vamos reforçar esse convite, o nosso programa Cidade em Foco, aqui, José. Eu gosto de falar para essa câmera aqui, ó. Então, amanhã, nós estaremos apresentando o programa Cidade em Foco e também o programa Ops Notícias, direto da Praça Luiz Pereira Lima. Cidade em Foco, que irá começar às 12h30 e na sequência o Ops Notícias. Então, teremos uma programação especial, lá vai ter a ferição de pressão, com o Ceproal, né? A Popular Alimentos estará também presente com seus produtos e você vai poder degustar. E beleza! Inclusive, são deliciosos. Então, amanhã eu faço o convite especialmente para você que gosta, que curte o nosso programa Cidade em Foco para acompanhar ao vivo. Não só ao vivo, mas presente lá, né? Ao vivo e ao nosso lado, lá naquela concha acúrtica na Praça Luiz Pereira Lima. Então, o convite está feito amanhã às 12h30. José, vamos mandar os parabéns agora? Olha, eu quero parabenizar. Não bota a foto dela não, viu? Já preparou a foto dela? Olha, essa moça que eu irei apresentar para vocês agora é a aniversariante do dia. É a debutante do dia. É uma pessoa gente fina demais, uma figuraça. Com ela não tem tempo ruim, não, José. Com ela não tem tempo ruim. Minha amiga, lá da querida cidade de Craibas, eu estou falando da Lúcia Vieira. Olha a Lúcia aí, está de idade nova hoje. Parabéns, Lúcia. Feliz aniversário. Que Deus abençoe você e continue sendo essa pessoa honesta, com essa energia positiva que contagia as pessoas, contagia a todos que estão ao seu redor. Que Deus abençoe, conceda muita saúde e muitos anos de vida. Parabéns. Feliz aniversário. E a musiquinha, José... É a Lúcia. A Lúcia gosta de tomar uma cervejinha, José. Dançar um forrozinho. Quando a gente for para Craibas, você vai lá, você vai dançar o forró. Eu quero ver se você vai aguentar. Como é que é? Ele perguntou o quê? Deixe para lá, né? Muito bem. Então, parabéns. Vamos à previsão do tempo para amanhã. Aqui em Arapiraca, 24 a mínima, máxima de 32. No litoral de Alagoas, vamos lá, José. 26 é a mínima, máxima de 30. E no sertão, 23 é a mínima, máxima de 33. Cabou, 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 cabou. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado pela audiência. Novo encontro amanhã. Amanhã, espero, você sabe aonde, lá na Praça Luiz Pereira Lima. Amanhã, o cenário do Cidade em Foco será lá. Será a Concha Acústica. Nós estaremos lá ao vivo. Transmissão ao vivo pela TV Ops, canal 10 e também pelas nossas redes sociais. Combinado? Um abraço para você. Obrigado pela audiência. Até amanhã, às 12h30, com mais um Cidade em Foco direto da Praça da Prefeitura. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E aí E aí E aí